e aí é que tem uma mania aí, botando balaio aí rapaz, ele tá aí em levar carinho, vem vir do sul, e ele vai fazer uma audição aí, em direção do rádio, aí ele sabe que ele não dá pra ele fazer a melhor coisa do dia, e aí ele vai voltar na hora em cima da gente aqui, mas tinha vindo aí, que eu vou ter aqui agora, eu vou mandar pra vocês, fazer isso, parabéns aí pelo rádio aí, o rd8, 14, e também aqui, e aí tá muito bom aquele dia, o rd8, a bumbana velho, isso é falido, isso é uma estação decadente das notas de 1960, viu mano? Você é uma estação velha, você não se viu, você não se viu, 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 não se viu. Não se viu, não se viu, não se viu, não se viu. o emagreamento, é sustentação, a onda caderneta virada, um som lixo aí, a onda A gente está trabalhando agora já com uma nova e transacionada da canela, que está ali no tronco provocando o tronco. O original, o 12 é o gancho do coco, o gancho, 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 o gancho. O gancho, 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 E aí o meu peco de nada, o meu filho, o meu filho, o do Vênus do Filho Estão, o do Grosso, no seu canal, o que torna o Mato Grosso, o que torna o Mato Grosso, o que torna o T165R 64 MP T164 bana E o capacete da ato, viu, sintoniza em sintoniza. Toma a câmera de profunda relaxar. Quando chegar lá ele trova-se a radia. E que a bizarreidade do time de voltar... Assim que você escutar a vilidade de余 Uhu que fez na venceu original, dá um grito aí, vibra! Solicita rapaziada aí que está cute, viu? Excelente, então, aí vai ver o que eu aguento. Bom final, gente. 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 É, dá uma puxada aí, porque vai ter limite zero aí, hein, olha, olha, hein. É, tá bom, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, vão sintonizando, Mato Grosso, Canto Grande MS, 12, 10 ganchos e OSDS, vai cagar o mato, e o gancho aqui, o gancho tá tomando, o gancho tá tomando. Pega uma perna bucana, chega melhor por aí, colega. Ai, que legaliza aí, ô, cadê a raçalhada aí, cadê a raçalhada aí, cadê a raçalhada e a raçalhada aí, cadê, 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 cadê. Quem que é, quem que é, quem que é? Quem que é aí, porra, fala aí, caralho. Cadê, 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 cadê Eu vou ter que escutar a via rádio aqui, escutar a via rádio aqui, porque é SDR eu não escuto aqui não. Capira aí, um abraço aí, boa tarde, Capitão Gancho, Campo Grande, unidade 12, 6KD6, original. Que decadência, hein, que decadência. O cara não consegue uma pessoa pra trocar um QSO, o cara não consegue uma amizade pra falar, rapaz. Isso é uma decadência do ser humano, né? Eu não escuto. Esse lugar é pra cada vez que... Alô, Alô, Brasil de Cabral. Coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa, alô, 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 raçalhada. Lança gatinho, lança. Lança gatinho, lança! Lança gatinho, lança! Alô! Alô! Quem que é? Quem que é? Fala aí! Alô! Alô! Fala aí! Fala! 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 O quê que quer? Alô! 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 Um programa utilizando sua na Sexta Região Bahia procurando a Seis Cadeneia. Ô, Tietinho Magalho, velados, MS. Não, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais eu subia mais. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aô, Brasil. Caraca, fala pra você aí, o abali. Caraca, fala pra você aí. Aô, Estadunilha, Estadunilha. O sol não deixou o combate acontecer. A ejeção coronal jogou um vinho nos combates. Já parece que vai estar em foco de lume. Chegou de frente. 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 Alô, Susquinha. Cadê o Futebol? Cadê o Futebol? Cadê o Futebol? Cadê o Futebol de Cavala? Ouro, coronavídeos! Juro, estou aqui mostrando o futebol! se fosse mais 라고. Fala! fight! Fale, Fale! Nos vamos colocando essa arroba! Fala! Fale, Fale! Fale, Fale! Fale! Fale, Fale! Fale, Fale! Fale, Fale! 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 Fale, Fale! Fale, Fale! 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 Que diabos? É a nova direção, vai danizar o ar! E tem muita de olhar a susquia! Alô susquia, susquia! Alô, não está escondecadente! Alô, não está escondecadente! Está escondecadente! Está só o seu uso de puf! Fica loucado, seu elame! Olha o gancho aí! Cala a boca, sua raça! Cala a boca! Desistiu, alô, 011! Mudou no gol e transmitiu! Lá de 11 se estarei em uma nova direção! Apresenta o rio do rio grande do som! No corpo da rada! E fazendo o estante neste sérgio, viu? Não adianta chorar não, rata, cala a boca, viu, cala a boca, como o sangue chegou, 011 chegou, sem saber a minha nova direção está no ar. E pronto, 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 escuteu 0-4, 0-4, boa tarde, um abraço. E o cunho com o capacete, o atalho do 0-7, o atalho do 0-1, olha, cadê a camada, cadê a camada? . . . . . . . . E a nova direção, representando o Ribeirão Preto, retornando o Eubustanjo, que servem, Com a permissão do 0-1, hoje, o Lichinha leva, um, que diabos, calma bocaça, capô, seu chororô aí, rapaz, porra, bicho, Me falaram que essa raça estava berrando, estribuchando, e aí, sumiu, 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 é 0-4, é desse jeito, viu? Essa raça maldita vai à loucura, com seis, cadê a nova direção? E vou, meu Londo, o Mustang, o Lich7, e não adianta ficar honrando na raça, Você está vendo como é que é, né, do Marlão? É, que é o sangue da raça, bicho, você é raça. Tá bom, coelhinha da Páscoa? O Car, no Coco, e no Capacete, não olha, vai, 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 vai. o capacete, tu nos pode ouvir, o capacete, 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 e no jogo... e em torno de águas de novos caídas e no jogo... e no jogo.... O que é que está aí? E o precheco tá levando de precheco no cocoruto hein, tá levando de precheco no cocoruto E o precheco tá levando de precheco no cocoruto do cocoruto do cocoruto do cocoruto do cocoruto do cocoruto do cocoruto E o precheco tá levando de precheco no cocoruto do 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 cocor Ai eu penso ai... E diga, foi o gol de nada... Eu vou estar no corvo da rosquinha. Não vai precisar, mas o cara não vai falar sobre o eletro. E eu não acho o meu socorro. Ah, eu não gosto meu amor. Eu vou estar no corvo da rosquinha. E agora eu vou dar uma letra fora. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho! E para você Maria Siqui! E no coco da faça, paralisando o ônibus, 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 o lógico, aliô, lá no fundo, nos companheiros do dia em semana esperamos que tinha um problema com o jogo de 05, 05, 011, 012, 012, 012, 012, 013 A riê, é isso, existe, a a a a a, a 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 Alguma coisa linda, viu? O senhor está afinado a liberdade E o primeiro bicho que entra dentro de seu ódio O senhor não se liga em sua nova direção E o primeiro bicho que entra dentro de seu ódio Não é por menos que a liberdade O senhor está afinado a liberdade E a raça subiu tudo e por tudo lá a joelha O senhor está afinado a liberdade 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 O Irac klim doveu O xi neo 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 Euro A raça subiu todo o crime E a raça subiu todo o crack Acab SI Está afinado o grego cargo E o cortar corp todo o yen E a raça subiu todo o tempo O Verde E a raça subiu todo o tempo E terá um fuerte E o Vasco fica muito Eu vou terminar com algumas lineares que vai ser em pregs aí, porque eu sou do original. Mas eu vou falar uma coisa aqui já para deixar bem claro. Não se luta com as unidades da nova direção, porque eu não vou dar mais garantia de lineares. Não se luta com as unidades da nova direção, porque eu não vou dar mais garantia de lineares. Não se luta com as unidades da nova direção. E tem que ter um bloco aqui, traca no sangue, nem com as unidades aí da nova direção. Que ele faz lineares com maior capricho. Mas não pode vir aqui no 42, que ele não vai mais da garantia, viu? É, paga pau, vai, caga mata! Bota no seu corpo aí, a vinha corra, vinha, 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 vinha. E agora, não pode vir aqui. Até, por isso, 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 por isso. Lá, vai contra a direção. E agora eu vou escutar de novo, outra vez, o tubarão do zero, porra, bicho, bicho, bicho. Olá, 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 olá Acabou a garantia, porque não tem garantia contra os milhares, de que já é a grande raça que fala palavrão, não tem jeito, não tem mais jeito, agora você não quer nunca mais a possibilidade de falar com você, eu odeio raça que fala palavrão na frequência e você acabou de falar, e calabouca é sua rata, e calabouca coelhinha da páscoa, vai lá vai lá se você fica fulendo o seu coelhinho, vai essa rata maldita, porra que chuteu, acha que fala palavrão, porra deixa que coisa vir, sinorezei, sinorezei, se escalei em a nova direção, o que serve, o que serve, o que serve, o que for está no canal, viu raçalhada, é desse jeito, é dessa forma, e a coelhinha da páscoa está aí, toda queiceu eu desespera e perdendo... uma coisa muito feia viu, porque chegou e perdeu a razão viu, chegou e perdeu a razão e agora acabou aí viu, seu espaço acabou viu, seu espaço acabou viu, senão ojorvo é Você está com a boca muito suja, viu?